Esse sorriso aí já não é o mesmo sem o meu Saudade na sua vida tem nome, sou eu Você pode sair por aí, o nosso tempo não foi um adeus Só não entrega um estranho, um beijo que é meu Melhor sossegar em casa, logo logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez, e deixa de ser ex Melhor sossegar em casa, logo logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez, e deixa de ser ex E deixa de ser ex Na batida do seu coração Esse sorriso aí já não é o mesmo sem o meu Saudade na sua vida tem nome, sou eu Você pode sair por aí, o nosso tempo não foi um adeus Só não entrega um estranho, um beijo que é meu Melhor sossegar em casa, logo logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez, e deixa de ser ex Melhor sossegar em casa, logo logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez, e deixa de ser ex Melhor sossegar em casa, logo logo a raiva passa E a gente volta a cabeça e talvez, e deixa de ser ex Melhor sossegar em casa, logo logo a raiva passa A gente volta a cabeça e talvez, e deixa de ser ex E deixa de ser ex Na batida do seu coração Arrume as suas coisas e vem morar na minha vida Eis tudo que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu mundo amigo Ao teu lado eu me encontrei Meu amor, às vezes nós erramos Na vida nos iludimos Mas olha nós, estamos tentando Não liga, o que estão falando Quero que tudo, seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E vivam do sol Portal do arrocha Meu amor, às vezes nós erramos Na vida nos iludimos Mas olha nós, estamos tentando Não liga, o que estão falando Quero que tudo, seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua 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 Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver, o que não falta é mamãe ou na fila Tô sendo pra gente não pingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque a damona serve nem pra chá Se você não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Oh vida, meu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu a parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu devolver, o que não falta é mamãe ou na fila Tô sendo pra gente não pingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque a damona serve nem pra chá Se você não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se você não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Por bem meio tempo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou fome O oxe se apaixone Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveite e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza, quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraça, encosta, boca, molde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída, ela quer levar Eu não lhe dou com ela Só pra ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu momento Embaixo de lado deixou o cheiro dela Na camiseta preta, tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E do abraço, encosta, boca, molde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída, ela quer levar Meu moleto com ela Só pra ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moleto Embaixo de lado deixou o cheiro dela Na camiseta preta, tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou levar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moleto E pra julgar, deixou o cheiro dela Na camiseta preta, tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algo pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Na batida do seu coração Encontrou um coração cheio de amor E conseguiu secar Todo o sentimento que eu tinha pra dar Tentou me tratar como objeto Errou e ainda acha certo Quer voltar com a cara lavada Fazendo esse jogo E um sonho pra cima de mim E nunca vai ser pra me iludir Me chamou de balde Me chutou pra longe Foi covarde Eu que transportava sentimento Esvaziei você aqui de dentro Você vai tomar um banho de arrependimento Na batida do seu coração Na batida do seu coração Portão do Marrocha Tentou me tratar como objeto Errou e ainda acha certo Quer voltar com a cara lavada Fazendo esse jogo E um sonho pra cima de mim Nunca mais você vai me iludir Me chamou de balde Me chutou pra longe Foi covarde Eu que transportava sentimento Esvaziei você aqui de dentro Me chamou de balde Me chutou pra longe Foi covarde Eu que transportava sentimento Esvaziei você aqui de dentro Você vai tomar um banho de arrependimento Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A arte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não desistir A arte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não desistir Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Vou te prender O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A arte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não desistir A arte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não desistir Portal do Arrocha O site oficial do Arrocha Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Cometeu mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedir adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedir adeus Desculpa não tem a resposta Mas por favor não vai embora Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Cometeu mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedir adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedir adeus Desculpa eu não tem a resposta Mas por favor não vai embora Na batida do seu coração Na batida do seu coração Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Mas na verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala Estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora Se for embora morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem seu amor nessa casa Arrependido de todos os meus erros Te suplico por favor Que não me odeie nem me abandone Porque forte não sou Me diz que vai embora Porque não aguenta mais Essa amada solidão Que já não sou romântico como eu era Antes de te conquistar E me esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Ao sair feche a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala Estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora Morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem seu amor nessa casa Arrependido de todos os meus erros Te suplico por favor Que não me odeie nem me abandone O que forte não sou Na batida Seu coração S É fim São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar O amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar Eu digo Vamos A gente não tá mais juntos Mas ainda Te amo Te amo Te amo Se você disser que quer voltar Eu digo Vamos A gente não tá mais juntos Mas ainda Te amo Te amo Eu sei que eu errei Mas ela é um amor São quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Como é que eu vou terminar O amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar Eu digo Vamos A gente não tá mais juntos Mas ainda Te amo Te amo Te amo Eu sei que eu errei Mas ela é um amor Eu sei que eu errei Mas ela é um amor Portal do Arrocha Na batida do seu coração E se Se você voltar Não te enabalarei Aprendi a te amar E nunca mais esquecerei Deixa eu te provar Deixa eu te provar Que ao meu lado É seu lugar Prometi Que se me perdoar O impossível eu farei Me dá uma chance pra Consertar tudo que rei Você sabe que é meu par Para essas vidas Eu trouxe Então volta pra mim Eu sempre fui louco por você E nunca mais esquecer E nunca mais eu deixarei De te amar É você por quem eu vivo O que sinto Eu não minto É você por quem eu vivo Vou te mostrar E nunca é tarde E nunca é tarde Sem amor de verdade Te lembrarei Como era tão bom Só volta pra mim Só volta pra mim Só volta pra mim Só volta pra mim Eu sempre fui louco por você Eu sempre fui louco por você E nunca mais eu deixarei De te amar É você por quem eu vivo O que sinto Eu não minto É você por quem eu vivo Eu sempre fui louco por você Eu sempre fui louco por você Eu sempre fui louco por você Acertar tudo o que errei Você sabe que é meu par Pra essas vidas e outras tem Então volta pra mim Eu sempre fui louco por você E nunca mais eu deixarei de te amar É você por quem eu vivo O que sinto, eu não minto É você por quem eu vivo Vou te mostrar que nunca é tarde Sem amor de verdade Eu te lembrarei Como era tão bom Só volta pra mim Eu sempre fui louco por você E nunca mais eu deixarei de te amar Você é por quem eu vivo O que sinto, eu não minto É você por quem eu vivo A batida do seu coração A batida do seu coração Por favor, não pense em despedida Temos que encontrar uma saída Esse amor que sinto por você É enorme, não deixe morrer Nosso amor É grande demais Esse amor, quero mais Não ligue para as paixões antigas Precisamos viver nossa vida Repetendo o tempo pra te ver Tenho agora, não posso perder É paixão Pode até durar Tenho amor E muito mais E agora vou sobreviver Junto de você Quem diria que a gente ia se entender? Meu amor é seu Seu amor é meu Vamos juntos sim Vamos sim viver Meu amor é seu Seu amor é meu Quem diria que a gente ia se entender? Vê se entender Nascemos para se ter Nosso amor é ser Sempre nós Por favor, não pense em despedida Temos que encontrar uma saída Esse amor que sinto por você Em nome não deixe morrer Nosso amor é grande demais Mas, em su amor Quero mais Quero mais E agora vou sobreviver E agora vou sobreviver Junto de você Junto de você Quem diria que a gente ia se entender? Meu amor é seu, seu amor é meu Vamos juntos sim, vamos sim Meu amor, te amo Viverei só pra ti Presidente, nascemos para se ter Esse amor pra mim é viver Eu te peço com muita alegria Nunca deixe de viver a vida Esse amor que sinto por você Vai viver Eu já pedi desculpas sem errar Me anulei às vezes pra não te perder Fiz o que eu nem queria só pra te agradar Mas uma coisa eu não posso fazer Sua parte Eu te amei, eu te amei Mas voltou sem fazer Sua parte Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você E mesmo com amor acaba E mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada E mesmo com amor acaba E mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Quando os dois não se batem Não combina nem santo casar Vem ter o casar E mesmo com amor acaba Na batida do seu coração Opostos até podem se atrair Mas só dispostos vão permanecer É tão difícil se adaptar Alguém tão diferente de você E mesmo com amor acaba E mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada E mesmo com amor acaba E mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combina nem santo casar Vem ter o casar E mesmo com amor acaba E mesmo com paixão acaba Quando alguém quer te mudar O tempo todo você tá na relação errada E mesmo com amor acaba E mesmo com amor acaba E mesmo com paixão acaba Quando os dois não se batem Não combina nem santo casar Vem ter o casar E mesmo com amor acaba Acabar 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 Uma canção inesquecível na batida do seu coração Quando estou em silêncio, ainda recordo Quando encontro com alguém pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos, eu consigo vê-la Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia eu acabar sofrendo Não quero chorar, eu vou evitar Esconder até dos meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti E se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti É inevitável Não é por acaso E quando acordo Sentindo o seu cheiro E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar o tempo É só você passar que tudo fica E volta logo o amor da gente Quer me ver chorar? Não é por acaso 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 Eu vou parar de lamentar meus sentimentos Não é por acaso Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar E não será ninguém igual a ti Mas nada se compara a ti, nada comparado a ti Sou flores para o meu amor, me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti, nada comparado a ti Se um dia eu voltar a amar, não será ninguém igual a ti Inevitável, nada comparado a ti Tô na porta da casa dela Quem nunca fez loucura chamou que atire a primeira pedra Toquei a campainha, ela não me atendeu Mandei mensagem, ela me bloqueou Olhei pro lado e pensei comigo Será que eu faço, será que eu vou? Lá vai o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, polícia chegando Vizinho gritando Pega o ladrão! Lá vai o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, polícia chegando Vizinho gritando Pega o ladrão! Seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela Seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou O meu coração tá lá na cama dela Na batida do seu coração Tô na porta da casa dela Quem nunca fez loucura de amor Que a tire em a primeira pedra Toquei a campanha e ela não me atendeu Mandei mensagem e ela me bloqueou Olhei pro lado e pensei comigo Será que eu faço? Será que eu vou? Lá vai o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, polícia chegando A vizinha gritando Pega o ladrão! Lá vem o louco pulando o muro Com um buquê de flor na mão Cachorro latindo, polícia chegando A vizinha gritando Pega o ladrão! O seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou Meu coração tá lá na cama dela O seu polícia quem roubou foi ela Se tem uma criminosa que é ela Sem faca, sem roupa, ela me roubou O meu coração tá lá na cama dela Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Ele está só Meu coração está só Na batida do seu coração O que é que eu vou fazer se você for embora? Como é que eu vou contar para o meu coração? Que bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vem alguém que ama andando fora Dói, 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 dói Dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde um grande amor A gente só dá valor Quando perde um grande amor A gente só dá valor Meu coração está só Sozinho, sozinho, sem ninguém Sozinho, sem ninguém Ele está só Ele está só Ele está só Ele está só Meu coração está só Isso só Pega 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 Me agarra Vem laçando Cola O que é que eu vou fazer se você for embora? Como é que eu vou contar para o meu coração? Que bate toda hora te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vem alguém que ama andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde um grande amor da gente A gente só dá valor Quando perde um grande amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Meu coração está só Existem dois tipos de pessoa não ficada A que eu te amo junta A que eu te amo separa A vida de solteira é uma loteria Nessa madrugada A gente nunca sabe Quem está apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além do colchão Mas você não pensava assim não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na batia E ela vazou na batia A cara dela era só fazer Eu fui falar que amava A gente nunca sabe Quem está apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além do colchão Mas você não pensava assim não Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na batia Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquiara Me amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saudade batia Nosso tesão topava Mas foi só eu colocar Sentimento na parada Ela vazou na braquiara